O presbítero Beto, amigo precioso, irmão querido, filho dessa igreja, a domingo de manhã, eu notava do lado da irmã Fernanda, os filhos do Beto, falei, será que Beto está em Brasília? Aí tomei a iniciativa, fui até ela, falei, Beto está aí? Não, daí ela disse, não, ele chega segunda, eu acho segunda ou terça, né? E eu perguntei, e ele fica aí até quando? E ela disse, provavelmente até domingo. E eu rapidamente, de manhã mesmo, durante o período da escola dominical, eu fiz contato com o Beto, para saber a que horas ele retornaria para a sua cidade, e ele então disse que retornaria à noite, eu falei, Beto, prega aqui na igreja, e ele então falou, de manhã é melhor, para não comprometer o tempo, viajar, essa coisa toda, né? O Beto é uma alegria, Deus tem usado a sua preciosa vida para trazer alento ao meu coração, e penso que para os irmãos também, e que nessa manhã não seja diferente, tá? É uma bênção acolher você e ter você como instrumento da parte de Deus para nos falar nessa manhã. Oremos uma vez mais, irmãos, Deus, eis aqui o teu servo, teu servo a quem tu remiste e chamaste, e a quem tu tens dado a bênção de pregar o evangelho de Jesus. E tu tens usado este homem, Senhor, para abençoar a nossa vida, para que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. Que nessa manhã, portanto, seja tu propício a ele mais uma vez, e a todos nós que aqui nos encontramos, nesse momento de adoração e celebração, teu santo nome. Fale conosco, que o nosso coração esteja franqueado, e esteja, seja diligente em acolher a preciosa palavra do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia. Quero agradecer as palavras carinhosas, encorajadoras do pastorzão, pastor Fábio, e dizer da minha sempre imensa alegria de poder estar aqui, eu me sinto em casa, os irmãos são muito amados, e eu certamente assumo aqui esse púlpito em nome do Senhor Jesus. Nós nos reunimos aqui, porque Deus, na sua bondade, ele nos revelou a sua palavra, e a gente às vezes se perde por não entender o privilégio que ela é. A Bíblia não é um emaranhado de histórias com fundos morais que você pode estudar. Na verdade, a Bíblia é, sim, um compêndio de vários livros e histórias que tem uma grande narrativa. É uma narrativa que explica a razão da tragédia humana. E explica o que o Deus, Criador de todas as coisas, fez para resgatar essa humanidade caída. E eu estou dizendo isso porque nós vamos ler parte aqui de um capítulo, onde o apóstolo Paulo, de maneira assim brilhante, ele vem dizendo essa história, dizendo o que é que esse Deus fez para que houvesse esperança para a gente como eu e como você. Queria te convidar a abrir a sua palavra lá no livro de Romanos. Nós vamos abrir no capítulo 3. Romanos, aí os primeiros capítulos, como são preciosos. Como são fortes. Como mostram essa história maravilhosa do Deus que atua para assarar essa tragédia humana. Romanos no capítulo 3, abram lá. Nós vamos ler do versículo de número 21 até o 28. Eu gostaria de ler e que vocês me acompanhassem Romanos 3, de 21 a 28. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância. Aqui um pequeno parênteses. Jactância é a arrogância, é o orgulho, é a presunção, é o tirar onda. Onde, pois, a presunção, a arrogância, a altivez, o orgulho, foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Até aqui, queridos, eu não tenho a menor condição e não tenho nem a intenção de destrinchar e detalhar a profundidade da beleza desse texto. Porque esse texto fala da dádiva da justificação. A dádiva da justificação. Deixa eu dizer uma coisa sem maiores rodeios. Eu temo que muita gente passe anos na igreja e, no final, ela nunca entendeu a peculiaridade distintiva do que significa a dádiva da justificação. Nunca entendeu. Por que eu estou dizendo isso e, aqui, eu quero ir para o meu primeiro ponto? Por que nós temos que falar sobre justificação? Por que eu estou aqui alegando que é possível passarmos uma vida ouvindo a palavra de Deus ou, quem sabe, lendo, sem jamais entender com profundidade o que é que está resumido aqui? Eu explico para vocês. Conquanto a gente não use muito a palavra justificação, essa estrutura está presente nas nossas vidas. Nós, na nossa cultura, na nossa vida, nós vivemos mergulhados numa estrutura de justificação. Eu vou tentar aqui reafirmar o meu ponto. Você quer arrumar um emprego e você sabe que vai ter uma entrevista de emprego. Ou então você até já está empregado, você tem lá um cargo, mas existe uma função comissionada, existe um posto de autoridade e vai haver uma seleção. O que é que você faz? Você faz aquilo que todo mundo sabe que se faz. Primeiro, você estrutura o seu currículo. E você estrutura o seu currículo com base na sua vocação, na sua experiência, na sua formação, que são especiais e tendentes a você conseguir aquela vaga. Ou não é assim? É assim. E isso nada mais é do que você buscando as credenciais e mostrar as credenciais que vão te dar a validação para ser aceito na vaga que você deseja. Então você empilha a experiência que você tem com aquele tipo de atividade, com aquele ramo, você empilha as formações e cursos que você leu, que você já viajou, de conferências da sua formação e você tem que provar com as suas credenciais que você então está justificado para receber aquela vaga. E tem mais um detalhe. Na nossa cultura isso é tão forte que nós precisamos empilhar as nossas credenciais e nós precisamos argumentar com a deficiência do outro para que nós sejamos aceitos. Então se você está lá competindo por essa vaga de emprego ou então por essa função de liderança e aí de repente só sobra você e outro excelentes currículos, altíssimas credenciais, mas o outro tem mais experiência, mas você tem mais formação acadêmica. Então perguntam para você, por que a vaga deve ser sua? E aí você tem na ponta da língua? Não, porque experiência é muito bom, mas com a volatilidade e a mudança das atividades, você ter mais formação, você ter mais cursos na área faz toda a diferença. Portanto, querendo desmerecer a experiência, mas essa formação ela faz com que eu seja o mais apto à vaga. Mas se é o contrário, se você é que tem a experiência e o outro tem mais cursos, você argumenta o contrário. Você diz, olha, curso é muito bom, o que é isso? Formação é bom demais. Mas nós sabemos que é a experiência que forma o profissional e o líder. Na minha experiência, as situações práticas que eu já enfrentei, curso nenhum ensina. E como eu me desvencilhei, e como eu amadureci, nada, não estou jamais falando mal do que tem os cursos, mas eu sou o mais apto para a vaga. Essa estrutura está em tudo, mas não é só em curso, é na vida. Então agora você quer entrar num relacionamento? Você quer se relacionar com a moça, no meu caso? Você quer casar com ela? Então, instintivamente, você está ali convencendo que ela não vai achar um mais lindão que você? Vai não. E mais legal? Mais simpático que você? Não. E mais romântico? Não. E um mais protetor? E um que ama mais? Você não vai encontrar, querida. E de repente, no caso, a Flávia acreditou. E eu? Ganhei a parada? Casei? É a estrutura da justificação? Ou não é assim? É assim, na igreja. Não me convidam ou pro louvor, eu canto melhor, eu afino melhor, não é nem tão alto, não é nem tão baixo, eu harmonizo melhor, eu faço melhor. A nossa estrutura de vida, ela é com base nas credenciais que nos validam para todas as funções, cargos, papéis. E nós estamos sempre julgando os demais, estamos sempre com os olhos prontos e postos naquilo que são as credenciais que a gente pode apresentar. E isso é tão forte, que isso vai permeando todas as estruturas, de tal forma que é o instinto humano, nós trazermos essa mesma estrutura curricular de credenciais, de se justificar para a relação com Deus. É assim que acontece, e há muitas pessoas que passam uma vida na igreja, e eles vêm com essa enxurrada de cultura que nós aprendemos, aonde você se mostra, onde você se garante, aonde você arruma as credenciais, para que as portas sejam abertas. E você então está na igreja, e você descobre então que há um Deus, e esse Deus é poderoso, então você vem todos os domingos, então você entra em todos os ministérios, você vem no final de semana, ou você lê a sua Bíblia em casa, e parece que as coisas não estão dando certo, e você faz aquela conversa com Deus, de quem está na estrutura de auto-justificação, dizendo o que está acontecendo, eu estou fazendo tudo certo, eu abandonei aquelas práticas ruins, eu agora tenho feito o que é certo, eu tenho inclusive ido na igreja, eu vou, e eu aguento ficar lá inclusive de máscara, e eu ainda cumprimento as pessoas, e eu dou o meu dízimo, mas o Senhor não está fazendo a sua parte, o Senhor não está intervindo onde eu mais preciso, está um caos lá em casa, o meu casamento está se esfacelando, estou vendo os meus filhos se perdendo, a crise financeira se instalou e não tem solução, parece que eu estou me perdendo, essa estrutura ela é caótica, e sabe o que acontece? Você vai vendo que você não dá conta de apresentar suas credenciais para Deus, você entra numa negociação que nunca foi o relacionamento para o qual Deus te chamou, e acontece aquele ciclo que nós conhecemos, a pessoa vem para a igreja, ou ela é criada novinha, e ela faz aquele esforço, daqui a pouco ela diz, ah eu não aguento, ou então Deus não está fazendo, e de repente a pessoa vai embora para o mundo, mas daqui a pouco ela quebra lá a cabeça, ela sabe que precisa de Deus, daqui a pouco ela volta, e ela diz, ai me perdoa Senhor, eu fiz tudo errado, mas de agora em diante eu vou fazer tudo certo, não entendeu, continua achando que justificação, diz respeito apenas a um aspecto de perdão, e muita gente vive assim a vida cristã, Deus me perdoa e chora, então diz, não, Deus me perdoou, e você sai dizendo, agora eu vou fazer por onde? sai de novo para empilhar credenciais que possam te legitimar, abrir as portas para com Deus, porque você continua numa relação com Deus, como quem busca um emprego, como quem busca uma função, como quem busca uma namorada, como quem busca uma função no ministério, completamente distoante da justificação que é apresentada nas escrituras. E esse negócio é muito mais forte, porque pode ter alguém aqui dizendo, talvez isso daí até valha para a questão de relacionamento com Deus, a pessoa está sempre querendo se justificar diante de Deus, é como se a pessoa vivesse achando que Deus é aquela professora do jardim de infância, que anota os pontos positivos para no final poder te dar o presentinho ou não, realmente isso daí está tudo errado, o negócio é muito mais sério. Nós, como estrutura, nós passamos a vida buscando nos justificarmos, para encontrar um sentido para a nossa história, uma dignidade, nós queremos deixar um nome, nós queremos saber o que as pessoas vão dizer, naquele culto fúnebre, onde o corpo que está lá é o nosso. Nós queremos saber como será justificada a nossa existência. Há uma frase que ficou muito conhecida em um filme que se chama Carruagens de Fogo, e é um filme que fala da história de Eric Liddle, que é um missionário, mas ele era um exímio corredor, mas ele era tão crente que ele não aceita correr nas Olimpíadas, a prova mais nobre do atletismo, 100 metros rasos, porque era num domingo, mas o arquirrival dele, ele vive para o atletismo, e ele vive para a medalha de ouro nas Olimpíadas. E aí um dos diálogos mais interessantes, aquele homem, o Harold, ele que já perdeu inclusive do Eric Liddle, mas ele sabe que o Eric Liddle não vai competir, ele quer competir nas Olimpíadas, ele precisa da medalha de ouro, ele quer convencer o melhor treinador de atletismo que o treine, porque ele precisa daquilo. E ele então diz uma expressão que no fundo, ela é a sua e a minha. Ele diz, quando dispara aquele tiro, para a prova dos 100 metros, aqueles 10 segundos que separam a largada da chegada, são os 10 segundos que eu tenho para justificar a minha existência nessa vida. E se eu ganhar aquela medalha de ouro nas Olimpíadas, então eu saberei que eu sou alguém, que eu sou digno. O que é que é que você vive correndo atrás, ou que você empilha como credenciais, que te dão sentido, que te dão significado, que te dão um senso de justificação? Podem ser coisas lindas, coisas legítimas. Vou dar um exemplo, os filhos. Há pessoas que de repente, elas vão tendo complicações, tem complicação no trabalho, tem desapontamento na igreja, tem aquela toida, e de repente ele vai falar, assim, mas quando eu olho para os meus filhos, eu percebo que tem razão a minha existência. Sabe o que é isso? Você está buscando uma justificação nos próprios filhos. Quem faz isso, normalmente oprime os próprios filhos, porque é o que eles serão, é o sucesso deles, é como eles serão aplaudidos, que vai lhe dar sentido de existência, ou uma razão pela qual você viveu. No fundo, isso é tudo egoístico. No fundo, isso é efêmero, porque nenhuma das coisas que você empilha como credencial para te validar diante de Deus ou na história, nenhuma dessas coisas podem te dar a justificação que você tanto corre atrás. E sabe qual é o problema? O problema é que você vai vivendo a vida e você percebe que você não dá conta. Eu ouvi uma ilustração de um pregador muito interessante, ele tentando dar uma explicação a respeito do que está em Romanos 2. Romanos 2 diz assim, portanto és indesculpável ao homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, porque você pratica as mesmas coisas. Então, veja o que está dito aqui, tu, ó homem, que condenas o que praticas tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás no dia do juízo. Então, aquele pregador na sua ilustração, ele dizia, todos nós temos um gravador invisível no nosso pescoço. E ele grava tudo aquilo que você fala a respeito de como os outros deveriam viver. Ele grava tudo e você não está sabendo. Sabe quando você conversa com alguém e... Imagine eu aqui conversando com um pastor e falo assim, pastor, e fulano, né? Fulano tinha que perdoar, pastor. Fulano não perdoa e vive com essa amargura. Aquilo não sara, porque não consegue perdoar. E o pastor diz, é verdade, mas não é só isso. Ele também não se quebranta, não pede perdão. Eu digo, é verdade. A pessoa não reconhece o erro, não pede perdão. E aquela outra pessoa? Aquilo é fofoqueira. Fala de todo mundo? Fala mesmo? Fala. É. E pelas costas? Sim, a pessoa está falando. Só fala, não é possível. É. E aquele outro? Aquele outro é um legalista. Vem para a igreja só para falar mal de quem não vem para a igreja. Chega mais cedo só para falar de quem chega atrasado. É legalista, é legalista. E aquele outro? Aquele outro é um irresponsável, preguiçoso. Meu Deus, nunca vi um preguiçoso assim. Não assume as responsabilidades, não faz nada. E aquele outro? Aquele outro, você já viu os filhos dele? Gente, é impressionante. Parece que só ele não vê. Ele é um caos. Não disciplina. Não é firme. E o outro? E o outro? O outro é bruto demais. Pelo amor de Deus. Só tem agressividade. É bruto. Não tem um amor, não tem um encorajamento com os filhos. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? E aquele governante? E aquele governante? Aquilo ali só rouba. E aquele outro? E nós somos prontos a solucionar a vida dos outros. Nós somos prontos a julgar os outros. Fato é que a Bíblia está dizendo que no dia final, você que vive nessa estrutura de se auto-justificar, você vai estar diante de Deus e Ele apenas vai dar o play. E no play, é você que não perdoa. É você que não se quebranta, não se arrepende, não reconhece os seus erros e não pede perdão. É você que é agressivão demais. Ou é você que é o frouxo demais. Ou é você que é completamente perdido na imoralidade ou no legalismo. É você e ninguém passa desse corte que é o gravador invisível que nós mesmos temos. Não tem jeito. É por isso, queridos, que o texto que nós lemos começa com o mais agora. É um negócio totalmente diferente. E o mais agora está fazendo relação com o que está antes. Nós não lemos. Mas sabe o que está antes? O que está antes é Paulo dizendo, tem gente que tenta resolver a sua vida com Deus, com base no seu próprio esforço, com base no seu mérito, com base nas suas credenciais, que te validam na relação com Deus. Isso não funciona. Mas preste atenção. Essa é a estrutura de todas as religiões, de todas as filosofias que são criadas pelos homens. Faça. Faça por onde. Empilhe as credenciais. Mostre. E você então vai receber a sua recompensa. Essa é a estrutura. O cristianismo é o único que apresenta uma dádiva de justificação completamente diferente de tudo que a sociedade humana entende. Porque é uma dádiva. E aqui é o segundo ponto. O que é que o texto diz? E o que é essa justificação? Deixa eu falar do jeito mais rápido que eu posso. A dádiva da justificação é o próprio Deus descendo aqui na pessoa de Jesus e conquistando as credenciais que validam e que permitem um relacionamento pleno e eterno com Deus. Sabem que credencial é essa? O próprio Deus desce e na pessoa de Cristo é o único que desenvolve, que vive as credenciais da perfeição, da justiça que é requerida para uma vida eterna e plena com Deus. E Deus, na pessoa de Cristo, vive a plenitude das credenciais e Ele então vem e te oferece. E Ele te oferece. E você não aguenta isso, você fala, mas eu vou e tenho que fazer o quê? E Ele diz, nós vamos substituir. Eu vou ficar com a sua condenação. E você vai ficar com as credenciais que eu conquistei e te dou. Uau! As pessoas não entendem isso. Eu tenho um grande amigo, pastor. Ele vem de uma formação espírita. E conversei muitas vezes com ele sobre o Evangelho. E sobre essa beleza linda. E sabe o que ele me dizia? Ele dizia, eu não aceito. Quer dizer que eu venho a minha vida inteira me esforçando para fazer o de melhor, para ajudar o máximo possível, para fugir do que é feio. Buscando, buscando. E aí você quer me dizer que um criminoso que passa a sua vida de crime até o fim, nas maiores barbares. E aí estamos os dois lá no final da vida. E aí de repente, o bonitinho do criminoso vai dizer então que agora ele recebe essas credenciais de justiça de Cristo. E ele, portanto, está eternamente reconciliado com Deus. Ele olhou para mim e usou a seguinte expressão. Isso não é justo. E ele tem razão quando você raciocina com base nessa cosmovisão, dessa ideologia, da cultura na qual nós estamos inseridos. Mas mal ele sabe que no auge dos nossos melhores esforços, quando nós estamos agindo no nosso esforço para conquistar algo que é aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, aquilo que parece bom, nada mais é do que o espelho do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, nós fazendo aquilo porque nós queremos os benefícios. Isso não tem a nobreza nenhuma. A palavra de Deus mostra que ninguém passa pelo crivo dos seus próprios requisitos, do seu gravador invisível. Só Cristo tem as credenciais perfeitas. E ele diz para você, vamos trocar. A cruz é a substituição cósmica. A cruz é Cristo experimentando o inferno que eu e você deveríamos experimentar. Porque a cruz não é simplesmente as feridas físicas. A cruz é Cristo dizendo Deus meu, porque você me abandonou, porque você me desamparou, porque o Senhor derramou a sua ira sobre mim. Isso é o inferno. É você estar debaixo da ira de Deus. longe da presença da misericórdia e do amor de Deus. Cristo experimenta isso que eu e você precisávamos. Sabe por quê? Porque Ele propõe essa substituição. Porque Ele te entrega a justiça que não apenas te perdoa de todas as suas tragédias, como ela te acredita nas credenciais perfeitas de Cristo. Para que você nunca mais tenha medo de Deus te abandonar. Porque Deus não pune o mesmo pecado duas vezes. Se Ele punir o meu e o seu pecado em Cristo, Ele não vai punir novamente, porque Deus é justo. E se Deus é justo e Ele puniu o meu e o seu pecado em Cristo que nos substituiu, é porque agora nós somos filhos, recebemos as credenciais de Cristo, somos reconciliados para sempre com Deus. Esse negócio é maravilhoso. Essa semana foi aniversário da minha filha e nós lá em casa vínhamos lendo As Crônicas de Nárnia, os livros do C.S. Lewis. Um deles, que inclusive se tornou famoso até como filme hollywoodiano, é O Leão, Guarda-Roupa e a Feiticeira. E esse filme tem muitas aventuras, muitas histórias, mas tem uma que mostra o que é a justificação. Quatro irmãos entram num guarda-roupa e de repente eles agora estão em outro mundo. É o mundo de Nárnia. Lá é tudo diferente. É muito interessante. Mas lá, com uma série de aventuras, um dos irmãos, o Edmundo, ele é aliciado pela Rainha Má. E a Rainha sabe que aqueles quatro irmãos têm potencial de se tornarem os grandes líderes de Nárnia. Então ela precisa destruir aqueles irmãos. e ela faz uma coisa. Ela vai em Edmundo. Edmundo está com fome e ela dá para ele o manjar turco. Um negócio delicioso e ele acha maravilhoso. E ela trai Edmundo para ela e diz, vem comigo. Você vai ter tudo o que você quiser. Isso que você gostou tem imensidão. Comigo é só sucesso. e ele fica inebriado com o poder e as coisas maravilhosas que ele pode ter com a feiticeira. A ponto dela dizer para ele, se você quer mais de tudo isso que é maravilhoso, me diz onde é que estão os seus irmãos. E ele, sem pestanejar, porque tem essa estrutura nossa egocêntrica de buscar o próprio conforto e o prazer e o deleite, ele então trai os próprios irmãos. E ele diz onde os irmãos estão. E ela parte para poder destruí-los. Nós, quando assistimos, você fica com nojo de Edmundo. Você fica indignado. E a saga continua até chegar no fim. No fim, ela não consegue destruir os irmãos de Edmundo, mas ela invoca uma lei que existe no reino de Nárnia. Lá tem uma lei que diz que o traidor tem que morrer sacrificado na mesa de pedra. E quando se instaura o julgamento, não tem jeito. Edmundo é traidor, todo mundo sabe, as provas são incontestes, a autoria é definida, não tem para onde fugir. A condenação é estabelecida, Edmundo. tem que morrer sacrificado na mesa de pedra. Naquele momento, uma figura robusta, impressionante, de um grande leão chamado Aslan está naquele momento. E Aslan chama a feiticeira. E eles têm uma conversa oculta. Quando eles voltam da conversa, aquele leão, aquele leão que você vai descobrir depois que ele é quem criou o reino de Nárnia, ele deita na pedra para ser sacrificado no lugar de Edmundo. Ele oferece a si mesmo para morrer no lugar do traidor. E quem está lendo, quem assiste o filme fica desesperado dizendo não, não é justo, tem que matar aquele crápulo daquele Edmundo. Mas é o leão que é sacrificado. Só que quando ele é sacrificado, preste atenção, Edmundo não é apenas mandado embora do tipo você agora está livre e pode ir. Justificação é um negócio muito mais profundo. Depois de um tempo, Aslan ressuscita, vence a morte. Mas não só isso, Aslan parte para cima de uma batalha que está acontecendo e Aslan sozinho destrói todo o mal. E quando ele destrói todo o mal, quando ele venceu a morte, sabe o que acontece? Edmundo junto com os irmãos é levado a um palácio e Edmundo é coroado o rei. E ele não é só coroado o rei como ele é coroado o rei Edmundo o justo. Isso assusta porque essa justificação é um negócio maravilhoso, é o Deus que vem viver as credenciais que nós não temos para morrer a condenação que era nossa para nos coroar com um título que jamais nós teríamos porque jamais conseguiríamos empilhar as credenciais para nos reconciliarmos com Deus mas nós a recebemos de uma maneira tão linda que nós somos coroados pelo poder daquele que morreu em nosso lugar que venceu a morte que destrói o mal como reis justos como reis essa é a justificação é uma dádiva é pela fé não é você que empilha deixa-me só dizer uma pequena dificuldade de algumas pessoas esses dias lá em casa sábado sem ser ontem no sábado passado foi o dia da reforma protestante e eu em casa ensinava os cinco solas da reforma para os meus filhos só a escritura só a grácia só os cristos só a fide só lhe deu glória e eu estou lá explicando e eles estão me ouvindo quando eu terminei eles falaram aquilo que muitas pessoas falam eles disseram assim pai mas se é assim se eu não consigo fazer nada então eu não tenho estímulo nenhum para fazer nada bom eu vou viver fazendo tudo errado eu digo meu Deus e quem pensa assim e é bom que falem essas perguntas é porque está vivendo naquela estrutura que eu falei que nós somos criados em que eu tenho que fazer por onde para merecer a estrutura de justificação que a Bíblia nos ensina é uma justificação que nos é dada que muda a nossa vida não porque agora eu tenho que fazer qualquer coisa para merecer mas é porque eu fui atropelado pelo maior amor já demonstrado na história deixa eu usar mais uma dessas criatividades para você entender imagina o rapaz enamorado da moça ele quer casar com ela mas todo mundo diz ela não vai casar com você não ela é durona demais essa daí inclusive ela diz aos quatro cantos que não casa nunca mas aí você cresce companheiro romantismo a flor da pele é a flor com o cheiro e a cor que ela gosta você faz café da manhã você leva você a leva para passear para os lugares que ela mais gosta você tem a poesia pronta você é tão perfeito que vai indo ela vai cedendo cada vez mais e você só crescendo você é fera ninguém é tão bom no romantismo no cuidado na proteção no amor no mimo nas demonstrações e vai indo até que chega um dia e ela diz eu sempre te amei é lógico que eu caso com você não há nada nesse mundo que jamais poderá afastar a convicção plena de que eu sou sua nunca não há nada que vai poder impedir que até o fim da minha existência eu seja plenamente sua e aí o cara nunca mais dá um bombom nunca mais dá uma flor nunca mais leva para passear porque está garantido ela diz que nada vai acabar não vai? quem tem esse tipo de postura nunca amou sempre viveu fazendo aquilo que era lindo egoisticamente nunca por amor mas uma pessoa que ama e que conquista então a mulher amada desse jeito lindo e a mulher diz eu agora sou sua faço essa aliança até o fim das nossas vidas esse tipo de certeza esse tipo de garantia esse tipo de convicção ao invés de desestimular ela é o maior estímulo que você tem para continuar vivendo do jeito que a agrada do jeito que a atrai não é porque você tem que conseguir fazer qualquer coisa para ela te receber mas é exatamente porque o amor te atropelou essa é a relação da justificação nos atropela quero terminar com uma última parte curiosa do texto o texto o texto explica essa justificação de repente o texto faz uma pergunta aonde tem lugar para o seu orgulho que é o versículo 27 aonde tem espaço para essa sua presunção para essa sua vaidade aonde tem lugar para esse seu jeito tirador de onda aonde não tem espaço para isso querido e aqui eu queria deixar uma curiosidade desse texto que está ligada a todos aqueles que entendem a verdadeira justificação é fácil para nós entendermos que precisamos nos arrepender dos nossos pecados sabe aquele sujo feio aquela mentira aquela promiscuidade aquele negócio tem que arrepender mesmo mas o que o texto aqui agora está deixando para mim para você é se arrependa daquilo que você tira a onda se arrependa daquilo que você se orgulha sabe você aí que acha que você tem um lugar na existência pelo vestibular que você passou ou pelo cargo que você tem sabe você que tira a onda porque afinal os seus filhos olha como são bem sucedidos sabe você que tira a onda porque afinal sabe naquele naquele grande exemplo que eu dei do início dos currículos você conquistou a vaga sabe você que já tem aquela comenda sabe você que é aquele que é aplaudido sabe que é aquele que as pessoas falam nossa que massa você no ministério sabe essas coisas que você tira a onda é hora de você se arrepender dessas coisas que você se orgulha e diz para mim se isso não acontece com você você confia e você se sustenta na riqueza que você amealhou ou então você é cheio de si porque você é o cônjuge que os outros deveriam ser como você ou você é o pai ou a mãe que os outros deveriam ser como você o que o texto está nos convidando é se você entende a grande justificação é hora de você se arrepender daquilo que você tira a onda não tem espaço Deus resiste ao soberbo gente Deus não gosta de gente que tenta se relacionar com ele tirando onda eu tinha vários exemplos aqui para dar mas eu estou encerrando vou deixar aqui rapidamente um vocês lembram da história de Gideão lembram Gideão tinham dezenas e dezenas no exército para ganhar do exército inimigo Deus lá em Juízes no capítulo 7 chama Gideão e diz é muita gente no exército eu vou destruir essas virtudes humanas essas condições humanas essa estrutura humana sabe por quê? porque se vocês ganham a batalha com esse exército grande vocês vão tirar a onda vocês vão se orgulhar da vitória que vocês tiveram e vocês não vão entender que fui eu esse é o fundamento para Deus ir tirando milhares e milhares do exército para sobrar ali trezentos que no final não tem jeito de tirar a onda a onda é só a glória de Deus se Deus te ama querido e se você precisa entender a justificação é possível que ele vai mandar uma pandemia para poder chacoalhar os seus recursos humanos suas virtudes humanas suas capacidades humanas te levar a lona para que você entenda que nunca foi você você nunca conseguiu você não tem o que entregar você não dá conta você não passa nem no rádio invisível que grava os seus próprios requisitos de vida não há esperança se não fosse a dádiva da justificação entregue porque Cristo a viveu e substitutivamente na cruz ele te dá sendo condenado e te reconciliando com Deus e isso é o amor de Deus te atropelando eu quero viver para o Senhor eu não quero ser um traidor na história lá do Edmundo em Nárnia ele muda ele agora não xinga mais os irmãos como xingava antes ele agora não é porque ele vai fazer qualquer coisa é porque já foi feito essa estrutura queridos tem potencial para nos sarar se Deus está te moendo naquilo que você mais tirava onda talvez é porque você está sendo levado por ele para entender a maravilha da justificação e se é assim não vai ter lugar para ansiedade não vai ter lugar para angústias porque você sabe que agora agora é uma justiça que procede de Deus que te laçou que te reconciliou com Deus todos todos agora que estão em Cristo que creem pela fé são novas criaturas por meio daquele que nos amou e nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais com uma coroa escrito justificado Deus querido é a tua palavra aplica o nosso coração em nome de Jesus amém